E até que enfim acabou a novela, pessoal, e Wagner Love vai bater o martelo e ficar no esporte em 2023. Wagner Love acerta a renovação para seguir no esporte por mais uma temporada. Aos 38 anos, centroavante tem acordo verbal e assinará contrato válido até fim de 2023. E já o Bahia tá imparável, né? O Grupo City tá com a molesta e o Bahia anuncia mais uma contratação. Bahia anuncia Raul Gustavo, quarto zagueiro contratado para 2023. Defensor de 23 anos chega por empréstimo do Corinthians com compra alinhada pela equipe baiana. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Logo eu, né, que venho aqui sempre dizendo que, pô, se o clube der 3, 4, 5 anos de contrato para um jogador, tá perfeito. Até meio que condenando um ano de contrato, né? Aí vem o esporte e dá um ano de contrato ao Wagner Love. Mas, calma, galera. Aí tem motivo, né? O Wagner Love tem 38, 39 anos, pô. Não dá pra gente fazer um contrato de 3 anos com um jogador desse, né? O Wagner vai ajudar o esporte nesta temporada de 2023. E, muito possivelmente, vai encerrar a carreira, né? Então, um aninho de contrato tá mais do que bom, né? Será que o Wagner Love vai torar o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, o Vitória, o Náutico? Ou seja, vai torar geral na Copa do Nordeste? Eu acho que no campeonato pernambucano ele vai ajudar e muito. A Copa do Nordeste também. Wagner Love já tem um acordo para seguir na Ilha do Retiro em 2023. e deverá chegar ao Recife nos próximos dias. O atacante de 38 anos, que passou a virada do ano em Dubai, chegou a um acerto verbal para renovar contrato com o esporte e assinará um novo vínculo até fim de 2023. Love estava há mais de dois anos distante do Brasil, atuando no Cazaquistão e Dinamarca, quando decidiu aceitar a proposta do esporte para disputar a Série B em 2022. Estreou como principal contratação do clube na temporada e fez 17 partidas, deixando 7 gols e 1 assistência. Não à toa, foi o artilheiro do esporte no brasileiro da Série B. Os números do centroavante, contudo, não foram suficientes para garantir o acesso do esporte à Série A em 2023. A equipe brigou até as últimas rodadas e terminou o campeonato em sétimo lugar com 56 pontos, sendo seis pontos atrás do Bahia, último classificado do G4. O Leão também ficou atrás de Sampaio Corrêa e Ituano na tabela final com 58 e 57, respectivamente. Na Ilha do Retiro, Love une-se a outros três nomes que também renovaram o contrato. O lateral-direito, Eduardo, o volante, Fabinho, e o atacante, Vanderson. O clube também tem esperança na permanência do centroavante, Gustavo Coutinho, mas a longo e médio prazo, porque o Fortaleza decidiu pela volta do atleta para avaliação pelo técnico Voivoda. Cara, o Wagner Love é uma contratação que vale muito a pena, pô. Tá aí com 38 anos, tudo, mas ainda sabe jogar bola e outra. Quem acompanhou os jogos do esporte e reparou direitinho no Wagner, ele ainda corre, ele tá bem fisicamente, a idade não, digamos assim, a idade não tá prejudicando o futebol dele, né? Claro que ele não pode jogar numa Série A, digamos. Ele não aguenta aquele ritmo de Série A, quarta, domingo, quarta, domingo, assim, dois jogos por semana, pode ser que ele não aguente. Até mesmo na Série B, isso pode até fazer o cara cansar, né? Normal, ele já tem 38 anos. Mas uma coisa eu digo, ele ajudou mais do que Búfalo, ajudou mais do que Kaique, ajudou mais do que Jaderson. Ele foi tirando o Gustavo Coutinho. Ele até ajudou mais que o Gustavo Coutinho, cara. Fez mais gols que o Gustavo Coutinho. Agora o Gustavo Coutinho, pô, deu muita assistência, arranjou muito contra-ataque pra gol de outros companheiros, né? Um fez um lado e outro fez o outro, né? Pra ser sincero, eu, se pudesse, manteria os dois jogadores, tá? Inclusive, se eu tivesse que escolher na balança, eu ia preferir ficar com o Gustavo Coutinho por causa de médio a longo prazo. Um cara muito mais jovem. Se não me engano, o Gustavo tem 23 anos, né? Então é jogador pra jogar mais duas, três, quatro, quinhentas temporadas aí pela frente, né? O Wagner já tá em finalzinho de carreira, né, galera? Mas, pra terminar a carreira numa Série B no esporte, quem sabe, sendo campeão do Nordeste, campeão estadual, e talvez, quem sabe, campeão da Série B este ano de 2023, vai valer a pena, né? Agora vamos falar da mais nova contratação do Bahia, Raul Gustavo. Raul Gustavo. Transcrição e Legendas Pedro Negri É, pessoal, o Bahia está com tudo e o Grupo City está, ó, deixando o Bahia bonitinho na fita. Bahia confirmou a chegada de mais um zagueiro para a temporada 2023. Ex-Corinthians, Raul Gustavo chega ao tricolor por empréstimo de um ano, mas tem acordo alinhado para ficar em definitivo. O Bahia vai pagar o Corinthians pelo empréstimo e também alinhou com o Clube Paulista o preço para a aquisição de Raul. Porém, os valores foram mantidos em sigilo. Foi também discutida a possibilidade de compra imediata, mas o Clube Baiano preferiu empréstimo neste momento para não comprometer o fluxo de caixa. É, galera, viu? O Clube Baiano preferiu empréstimo neste momento para não comprometer o fluxo de caixa. Galera, tem o Grupo City aí por trás, ó, o Grupo City já devolveu o Christian, que passou nos exames médicos, mas estava meio bichado, pensando no futuro, pensou assim, não, a gente vai pagar 15 milhões nesse cara, mas daqui a 2, 3 anos como é que é, né? Devolveu o jogador, não teve problema nenhum em desfazer o negócio. E agora com o zagueiro aí, com o Raul Gustavo, a mesma coisa, ó, a gente quer comprar, mas peraí, vamos ficar emprestado esse ano, toma aí o valor do empréstimo, vamos ver no final do ano, logo a gente vê. Para não comprometer o fluxo de caixa. E olha que o Grupo City prometeu 500 milhões em 15 anos, óbvio, né, de orçamento para comprar ou fazer negócio com jogadores com o Bahia, tá? Mas se você parar para pensar direitinho, ah, 500 milhões, vamos pôr aí 50 milhões por ano, né, o Grupo City vai dar ao Bahia 50 milhões por ano para comprar jogadores. Já quase 30, né, porque o Biel custou 10 milhões, teve o zagueiro aí do jogador do Ceará, foi mais 3 milhões, 4 milhões, tinha aí o Christian que ia custar mais 15, enfim, tudo bem que o negócio do Christian deu para trás, mas numa parada só, 3 jogadores já iam ser 30 milhões de reais para o Bahia e para o Grupo City, né? Então o Grupo City, ó, puxando o freio de mão um pouco, já está trazendo muitos jogadores, muitos a custo zero, vindo do próprio Grupo City, de equipes que fazem parte do Grupo City, como Manchester United, Manchester United, Manchester United, não, Manchester City, jogadores vindos do Manchester City, jogadores vindos do time lá norte-americano, é o New York City, que fazem parte do Grupo, né? Caramba, Manchester United, é... Enfim, Manchester City, tá, galera? Então o Grupo City, ó, meio calma, vamos com calma, e o Grupo City está certo, isso é gerir o clube com profissionalismo, galera, com profissionalismo, quem é dono da mercadoria avalia com muito mais responsabilidade, diferente de um presidente de clube, que é sócio do clube há muitos anos, que é conhecido ali da galera, vai, vira presidente em um, dois, três anos, faz um bocado de cagada, vai embora e o clube é que fica aí ardendo, olha o caso do esporte. Então o Grupo City está certíssimo. Vamos ver aí agora se o Raul Gustavo vai valer, é, valer por onde ser comprado no final do ano, é novo, 23 anos, né, galera? Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, deixa comentário aqui, eu quero bem muito comentário, vamos debater um bocado aqui nesse vídeo, e se inscreve no canal. Compartilha também esse vídeo para que a gente possa chegar a 100 mil inscritos neste ano, em 2023. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho